Olá, gente peregrina, olá, gente membresina. Rebeca, que já deixamos de lembrar como sendo a menina das escadarias do poço e que agora vai se tornando na leviana mãe de Jacó, agora vai mostrar a que veio. Põe na sua cabeça que, seja Isaac, seja Rebeca, seja Jacó, seja Labão, seja Esaú, nenhum desses personagens tem realidade nessas narrativas. São bonecos de ventríloco. Seja o que for que Esaú diga e faça, Isaac diga e faça, Rebeca diga e faça, Jacó diga e faça, Labão diga e faça. Eles dizem e fazem porque o narrador faz com que eles digam e façam. Então não é Rebeca, não é Jacó, não é Esaú, não é Isaac, não é Labão. É o narrador. E o narrador transforma Rebeca numa pilantra. Pilantra para quem tem ética, óbvio. Para fascista, ela é mulher de bem. Aí está. Vamos acompanhar a mulher de bem que o narrador movimenta na narrativa. Gênesis 27, versos 8, 9 e 10. E agora, filho de mim, obedece a voz de mim para o que eu te mando. Caminha, por favor, até a cabra e toma para mim de lá dois bons cabritos de cabras e que eu faça com eles refeições para o pai de ti, como ele ama. E tu fazes levar para o pai de ti. E ele come para que ele te abençoe diante das faces da morte dele. Eu considero essa Rebeca, que o narrador movimenta, uma pilantra. Mas é admirável a astúcia dela. Ela vai jogar no campo do adversário. Ela não quer que a bênção vá para Esaú, filho dela, primogênito dela. Dane-se. Eu quero que Jacó seja o herdeiro. Dane-se Esaú. Mas acontece que eu não tenho como decidir isso. Quem vai decidir é Isaac. E ele ama a porcaria do outro meu filho, porque a porcaria do outro meu filho caça lá uns bichos e faz lá umas refeições. E aí ele já falou que vai comer uma comida de caça e vai, então, abençoar Esaú, porque ele já está sentindo o hálito frio da morte na sua nuca. Mas eu já percebi que anda meio gagá, anda meio imbecil esse tal de Isaac. Então, eu vou enrolar Isaac. Vou passar a perna nele. Vou fazê-lo de trouxa. Como, mamãe, diz o Jacózinho. Você vai fazer o seguinte. Você vai me obedecer. Bem, mamãe, se for para eu me dar bem, eu obedeço. Claro que é para você se dar bem. Estamos juntos. É eu e você. Laje que se Isaac para lá, se eu tiver que enrolar ele, eu enrolo. Enrolo, porque aquilo ali é um trouxa. E Esaú que se dane. Então, vamos lá, mamãe. O que eu faço? Vai lá na cabra. O que eu faço lá, mamãe? Pega dois cabritos. Traz para mim. Eu não sei cozinhar, não, mamãe. Eu fiz lá um guisado. Ele poderia ter feito um guisado, né? Eu, diz Rebeca, vou fazer refeições para o pai de ti como ele ama. Vou fazer do jeito que ele gosta. Mas ele gosta de caça. E não sabe identificar o filho. Vai saber identificar a caça? Aquilo ali é uma besta quadrada. Se você botar uma porta e uma janela, ele não sabe a diferença de porta e janela. Vai saber a diferença de caça. Vou cozinhar lá dois cabritos. A gente engana ele, que é antílope, é javali, é qualquer coisa. Ele é imbecil mesmo. Vamos enganar o imbecil. Aí você leva para ele. Imbecil que é, ele vai comer, vai ficar todo satisfeito. E aí ele te abençoa. E não abençoa teu irmão. Não é um plano legal? Aquele Isaac vai ser feito de tonto. Aquele Isaú vai ficar chupando o dedo. E o meu filhinho querido vai, então, ganhar a benção. Isso não tem nada de briguinha de família. Mamãe que privilegia o filho. Já viu um bom psicólogo tratando essa narrativa aí como se isso aí fosse história, isso aí fosse verdade. Não tem nada de história aí, não tem nada de verdade. É uma estratégia narrativa. O problema por trás dessa narrativa é a promessa da terra. Há uma construção teológica que afirma que a propriedade da terra, o direito à terra, deriva de Abraão. Mas não de Abraão, de Sara. Então, a promessa foi feita a Abraão, mas ela se cumpre em Sara, no filho de Sara, Isaac. Beleza. Então, nós somos filhos de Abraão. Viva a terra é nossa. Nós somos filhos de Isaac. Viva a terra é nossa. Mas acontece que Isaac tem filhos. Dois, Isaú e Jacó. E qual é o primogênito? Isaú. Então, de quem é a terra? Dois, Edomitas. Dos Isaúzitas e não dos Jacózitas. A herança é de Isaú, não de Jacó. Pegou a estratégia de vincular a terra àquela bobagem. É bobagem, mas o pessoal usa até hoje para matar criança lá na Palestina. De que a terra é de Abraão, a terra é de Isaac, dos descendentes de Isaac. E aí se depara agora com a tragédia de que o descendente de Isaac é um Edomita. Então, o que você tem que fazer? Tirar isso daí, mudar essa história, muda a tradição, inventa qualquer porcaria aí. Inventa um Isaac imbecil, uma Rebeca Pilantra, um Jacó estelionatário, um Labão pior ainda. Mas aí Isaú vai parecer um tonto. Que seja tonto. Vão roubar ele, vão fazê-lo de trouxa. O que interessa é que a terra seja nossa. Inventa um jeito da terra ser nossa. Ah, é simples. Abraão, Isaac, Isaac e Jacó. Mas tem Isaú no meio. Tira Isaú daí. Eu acho que não dá para matar Isaú. Mataram Abel. Por que simplesmente não matam Isaú? Porque eu acho que quem representa Isaú está vivo. Então não adianta dizer que ele morreu porque o cara, o pai pode ter morrido, mas eu estou aqui. Então você tem que contornar, não Isaú. Contornar quem está ali na frente, dizendo a terra é minha. Por que a sua? Porque eu sou Isaú, primogênito de Isaac. Não, mas ele vendeu. E depois a bênção, Isaac deu para nós. Tudo isso é pérfida mentira. Tão pérfida mentira quanto a que é usada hoje, no momento em que gravo esse vídeo, para explodir ambulâncias com crianças. Tudo isso é pérfido. Tudo isso é mentira. Tudo isso é política sordida. Em último grau. E se você acredita nisso, pior para você. Mas será que Isaque vai ser tão idiota de acreditar? Ele não vai reconhecer que não é caça a comida? Ele não vai reconhecer que não é Isaú? Enfie o negócio na sua cabeça. Essas narrativas não são verdadeiras. Ou você acredita que Jesus ressuscitou mesmo? Não seja tonto. Nem Jesus ressuscitou, nem essa cena nunca aconteceu. São narrativas. Batalhas políticas através de narrativas. Hoje, mentem para nós na mídia. Você assiste televisão? É otário. Está escrito assim na sua tela, na sua testa. Sou otário. Minta para mim. Aí você aprende mentira e vem repetir mentira no canal dos outros. Vai repetir mentira na igreja que vive de mentir. Naquele tempo não tinha TV. Tivesse, não escrevia texto. Mentia na televisão que é mais eficiente. Só tinha texto. Então mente no texto. Esse texto é a TV Globo. Se você gostou, clique no joinha. Deixe o seu comentário. Compartilhe o vídeo com sua rede de contatos. Torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. E a tradução que eu estou usando para o texto hebraico que eu projeto aí na sua tela é a tradução que eu mesmo faço. Nossa Bíblia Livre. Eu mesmo. Esse aqui está aqui com essa camisa vermelha. Outro dia um menino falou assim. Professor, este botão aí na forma de cruz parece que o senhor é religioso. Eu falei. É, quando você olha para o louvo a Deus também parece que ele está orando. Apoie a Nossa Bíblia Livre. www.nossabiblialivre.com Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. O mais triste disso é que eu achava a Rebeca tão legal. Gostava de Rebeca. E eu gostava tanto de você. Mas agora virou uma pilantra ingostável. Tchau. 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 Tchau.